Olá pessoal, a ideia do canal é mostrar os prós e os contras, as dificuldades e eu tomei um susto hoje de manhã aqui, comprei um skimmer como tinha falado no último vídeo e recebi aqui, todo contente, meu primeiro skimmer, estou preparando aqui, tirando umas fotos e fazendo uns vídeos para mostrar num futuro review e olha aqui o que me acontece, eu abro a caixa e encontro apenas uma bomba do skimmer e alguns acessórios, na hora eu pensei imediatamente que os correios tinham, na verdade no processo de despacho pelos correios alguma coisa tinha acontecido, aí liguei imediatamente para o lojista que me atendeu e pesquisou ali rapidamente, descobriu que a funcionária dele mandou a caixa do skimmer que está em demonstração na vitrine da loja e não o skimmer que supostamente ele me mandaria fechado. tomei um susto aqui e já está tudo certo, não vou nem expor o nome do lojista aqui porque ele me deu uma boa assistência nesse sentido, apesar de cometer esse erro e vamos tocando, é isso aí, vamos esperar agora um novo skimmer chegar e aí eu faço um review aqui do skimmer para vocês. Bom, obrigado pessoal, mas para compartilhar aí esse percalço, é o primeiro percalço aí da nosso planejamento, acontece, está vendo? Não dá para prever tudo aí. Vamos tocando, o bom é que o aquário ainda nem está ciclando, né? Vamos ter, a gente tem tempo aí para aguardar e chegar o novo skimmer e a gente começar a ciclar. Abraço pessoal, até a próxima aí. Tchau, tchau! Tchau, tchau!